Bom dia, pessoal! Hoje o dia vai começar por aqui, pelo meu quarto. Eu... aqui vai ser rápido, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Acabei de levantar, eu já arrumei a minha cama. Ó, já deu pra perceber, eu gosto muito de rosa, né? Essa cabeceira improvisada, tem detalhe de rosa. Ó, já arrumei aqui. Dobrei as cobertas, ó, essa roupinha aqui, ó. É pra eu poder guardar, mas eu vou colocar meus tapetes pra lavar agora. Porque eu vou lá na casa da minha irmã dar uma ajuda pra ela. Como vocês podem ver, ó, que tem roupa pra lavar. Vou colocar essa bolsinha aqui também. Vou lavar. Mas é isso, eu vou lavar primeiro os tapetes pra poder aproveitar o sol. E a roupinha, como é pouca, eu ponho na máquina assim que terminar. Aqui na sala não tem muita coisa pra fazer, ó. O sofá tá organizado. Aqui tem uma roupa pra eu guardar lá dentro. O chão tá limpo, que eu limpei ontem. Uma estrapia também, que eu já lavei a louça. Como eu acordei bem cedinho. Só que com essa chique eu pedi, que eu tomei café. Aqui tá os meus... O meu joguinho americano. Só é duas peças. É que ele acabou caindo café e eu acho que o Bruno guardou ele dobrado, sujo. E eu fiz uma misturinha de candida com açúcar e coloquei aqui pra lavar. Pra lavar não, desculpa. Pra ficar de molho. A mesa aqui tá assim ainda, ó. Porque o Bruno ainda vai levantar pra tomar café. Isso aqui é a sacolinha de lixo. Quando eu descer eu já vou colocar ali na rua. Dentro da lixeira. E aqui estão os meus tapetes, ó. Aí tem mais dois aqui. A máquina acabou de encher agora, ó. Eu vou tá colocando aqui dentro. Eu vou pôr esse aqui. Mais pesado no fundo. Esse aqui, os dois menores já estão limpos. Eu acabei usando só esse. Lá no meu quarto. E essa outra passadeira também. Foi usada só ela. Esse aqui é de gargante que eu fiz. Esse aqui também. Tá sujo só esse pequenininho. Tem que arrumar direitinho, senão depois ela fica batendo. Aproveita aí e colocar esse aqui também, ó. Ó, quem vive curiando aqui quando eu tô fazendo as coisas, ó. Onde eu tô, ele tá atrás. E vou pôr o sabão. E vou pôr o sabão. Aí a gente põe aqui, ó. Uns produtinhos de limpeza, ó. Deixa tudo aqui em cima. Eu vou juntar aqui, né, pessoal. Porque esse sabão tá muito caro. Eu esqueci de colocar ali no reservatório. Então, agora eu vou colocar direto aqui, ó. Como ela já tá batendo, ele vai dissolver rápido. Então, agora eu vou colocar aqui. Então, agora eu vou colocar aqui. Bom, já lavei todos os tapetes. Pessoal, olha quem está aqui em cima. Ó, ele adora dormir em cima dos móveis. Ele adorou esse armazinho que eu coloquei aqui pra guardar produto de limpeza. Ó, que minha flor de maio, ó. Tá bonita, que foca. Eita, que sono, mãe. Olha, pessoal. A minha outra flor de maio. Eu me engasguei agora há pouco. Tava almoçando. Eu me engasguei com arroz. Minha voz tá meia fanhosa agora. Ó, essa aqui é a outra flor de maio que eu ganhei. Faz um tempinho já, tava morrendo. Lá no escritório, ó. Eles iam jogar fora. Aí eu perguntei se eu poderia trazer. E trouxe, ó. E ela gostou. Ela se deu bem aqui na minha casa. Também eu amo planta, gente. Ó, essa daqui é a minha... Eu acho que é a espada de São Jorge. Espada mini. Não sei se é, tá? Aqui, ó. Quem também adora aparecer nos vídeos com seus cantos. É a branca de neve. Tá bem aqui, ó. Se vocês não conseguirem ver, ela tá bem aqui em cima, ó. Agora ela tá com vergonha. Não quer cantar. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eita. Derrubei aqui o móvel. Ó, eu ganhei essa folha. Minha sobrinha. Só a folha, tá? Costela de Adão. Aí ela falou que era só eu colocar na água. Que ela ia criar raiz. Eu coloquei ela na água. Pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu afastar ela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Já tem dois bebezinhos, ó. Essa que já abriu. E essa outra aqui que tá abrindo, ó. Vocês viram como tá linda? Essa aqui é a mãe, ó. Essa eu sempre mostro pra vocês nos meus vídeos, ó. Ah, esqueci o nome dela agora. É a... Ah, e deu um branco, pessoal. Mas olha como ela tá bonita, ó. Ó, tá bem grande já. Como eu falei com vocês em um outro vídeo que eu fiz. Essa aqui eu encontrei a mudinha jogada no lixo. Que é onde eu trabalhava no condomínio. Ele só espoda de planta. E eles acabam jogando tudo fora. Aí eu passei e peguei. Era um raminho só. Tava feinho. Aí eu fiz uma rodinha dele aqui dentro desse vaso e cobri com terra. Olha aqui, ó. Já tem um monte de mudinha nova, ó. Ó. Tem uma aqui. Essa aqui já é outra que nasceu aqui, ó. E o raminho era esse, ó. Que tava todo feinho. Ó, dá até pra ver. Que ele vem por aqui, assim, ó. Ó. E aí ele brotou todinho, ó. Olha como tá bonito. Aqui também, ó. É outra muda. Acho que com o reflexo do sol vocês não vão conseguir ver, não. Daquela costela de Adão, ó. Olha, essa já tá com bastante folhinha, ó. Tudo novinha também, ó. Tanto que ela tá começando a formar o desenho agora. Aqui tá o meu vaso de cebolinha. Aqui tá a minha zamiacuca. Aqui está essa plantinha aqui, que eu não sei o nome dela. Aqui tá o meu cacto. Mini cacto. E aqui tá a minha flor do deserto. Gente, ó como ela tá bonita. Desde que eu cheguei de viagem, ó. Coloquei ela aqui, ela encheu de brotinho. Só preciso plantar ela num vaso maior. Então é isso, pessoal. Ó, hoje não teve muito o que mostrar pra vocês, mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueça de avaliar com aquele like. Se você é novo aqui, se inscreva. E um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.